Então vamos conferir os preços dos hortifrutis com Mariana Aranha, oferecimento LS Tractor, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Boa tarde, João Batista, boa tarde para você que está aqui ligado no Tempo e Dinheiro, o Segundou por aqui e quem me ajuda a partir de agora é o Davi, trazendo a tela do Tomate, Sala da Longa Vida AA, produtor de Caçador, região de Santa Catarina, a caixa aberta comercializada a R$ 71,25 e a alta para o Tomate em Santa Catarina, ao produtor, aumento de 18,65%. Na sequência tem a batata e eu falo da ágata especial, na região de Guarapuabo, o saco de 25 quilos segue comercializado abrindo a semana a R$ 48,33 e a queda no preço em 5,70%. Na sequência a gente vai para a cenoura, que apresenta uma alta e maior para verão 3 a lavada, na região ali de Caxias do Sul, a caixa de 20 quilos, como vocês acompanham em tela, segue comercializada a R$ 70,00 e a alta registrada ao beneficiador em 40%. E na sequência a gente vai falar de cebolas, eu falo da vermelha precoce em São José do Norte, a cebola com cotação de R$ 1,93 o quilo, mantendo o preço essa semana, segue com estabilidade a cebola ao produtor em São José do Norte. E olha só, João Batista, hoje a gente traz como destaque o leite, nova cotação mensal para o leite médio Brasil de R$ 2,66 ao litro e a alta registrada pelos especialistas do CPEA em 5%. Vale lembrar aqui que é uma nova nomenclatura que o CPEA a partir deste mês acaba adotando essa nova nomenclatura para o leite do preço cru. E no lugar de nomear a informação de acordo com o mês em que houve o pagamento, como vem sendo há muitos anos feito, o CPEA agora passará a adotar o mês de captação do leite cru como referência para nomear os dados divulgados. Eles alegam que essa mudança se refere apenas à nomenclatura do dado e não ao processo. Por isso, a referência é o mês de janeiro e a alta registrada pelo preço, ao preço do leite em janeiro, em 5% essa alta registrada. Registrado aqui, a gente segue, né, Davi? A gente segue e vai direto falar de uvas. Eu vou falar da uva Niágara, ao produtor de São Miguel Arcanjo, São Paulo, o produtor em São Paulo, comercializada a uva a R$ 4,00 o quilo e a queda no preço registrada em 4,08%. Na sequência, eu falo da mesma variedade, a Niágara, no atacado, tem cotação de R$ 8,70 o quilo, queda no preço em 5,47%. Amanhã a gente comenta um pouco mais do leite e amanhã tem destaque LS Tractor aqui. A gente se vê, até lá!